Dia 1 é ano novo, 25 é natal O presente que eu quero é a cabeça do seu pau Dia 2 é dia dos mortos e a saudade é demais Então me interessa a pica para descansar em paz 31 já vem a Páscoa e dois ovos vou querer Chocolate preto ou branco, não sei qual vou escolher Tete de setembro, independência do Brasil Dom Pedro ergueu a espada e canal A minha xota descobriu O presente de Natal encontra no sex shop Eu sentei no seu tremor, senti minha pulsa, é toda choque Já chegou o Natal, é tcheca, ligou, pisca, pisca, é só colinha No enfeite vai bater na pista em seguida Dingumbell, dingumbell, é natal Meu garim tem mel No ano novo ele passa o pau E pensa que é carnaval Dingumbell, dingumbell, meu garim tem mel Passa o pau, passa o pau Quero ser ex-famal Dia 1 é ano novo, 25 é natal O presente que eu quero é a cabeça do seu pau Dia 2 é dia dos mortos e a saudade é demais Então me interessa a pica para descansar em paz 31 já vem a páscoa e dois ovos vou querer Chocolate preto ou branco, não sei qual vou escolher Tete de setembro, independência do Brasil Dom Pedro ergueu a espada e canal A minha xota descobriu O presente de Natal, encontra no sex shop Eu sentei no seu tremor, senti minha pulsa, é toda choque Já chegou o Natal, é tcheca, ligou, pisca, pisca, é só colinha No enfeite vai bater na pista em seguida Dingumbell, dingumbell, é natal Meu garim tem mel Passa o pau, passa o pau, passa o pau Quero ser ex-famal 7нем danced 2.5